O RACE Onde tirar algumas coisas para a gente trazer para vocês Dentre as 6 SMGs do modo Vanguard Quais estão mais interessantes e porquê Primeiro, quando eles falaram assim O dano não é mais esse, é esse A exemplo da Type 100 que estava assim O dano não é mais 22, é 28 22 era o dano do multiplayer, tá? Eles fizeram, por exemplo, com a Thompson também Falaram assim, ah, o dano não é mais 34 É 39 Então 34 era o valor do multiplayer Dessa forma, até mesmo as armas que não foram mexidas Tipo a MP40 Tipo a M1912, eles não falaram do dano Eu puxei o dano do multiplayer Porque era o dano anterior De todas as armas que eles mudaram Então esses valores aqui, que estão de Laranjinha, são presumidos porque Vem do multiplayer e se eles não mudaram São os mesmos valores realmente Que estão lá no Vanguard No modo multijogador Então mais uma prova de que a galera da Ravensoft só está mexendo no jogo agora Não preparou nada da integração Pegou tudo do multiplayer Fez um CTRL-C, CTRL-V Jogou dentro do Warzone E agora está ajustando, beleza? Então vamos lá Bom, primeira coisa A MP40 é uma submetralhadora Bastante equilibrada, tá? 16 metros e meio de alcance É bem legal Uma cadência mais ou menos, né? Vou colocar aqui uma cadência média Um dano decente, tá? Para lembrar vocês O dano da MP5 Do Modern Warfare E também do Cold War Era por volta de 34 Claro, tinham mais cadência Era por volta de 850 E aqui tem menos cadência Porém, uma distância maior A distância aí das MP5 Eram 9 e 10 metros Respectivamente Essa tem 16 Ou seja, você vai ter Um alcance efetivo maior E tirando que a MP40 É altamente controlável É bem gostosinha de atirar Então com a MP40 Você está bem, tá? Porém, o TTK Como mostrado aqui, né? O TTK no peito E nas partes abaixo Não imediatamente focado na cabeça Ele é um TTK relativamente alto Para submetralhador A gente, durante os tempos De Modern Warfare Durante os tempos de Cold War A gente lidou aí Com TTKs por volta De 500ms Nas... 500... Não é metros por segundo É milissegundos, né? Agora sim 500 milissegundos, né? Nós tivemos aí Subs muito poderosos Durante muito tempo A OTS-9 Tinha 400 e pouquinho De TTK A arma de pregos, né? A Nail Gun Quando entrou Tinha 400 e pouquinho Tinham outras aí Com 480, 490 Então é... Na base dos 500ms É muito bom É muito forte, beleza? A M1912 Que a gente chama também De Thompson Tem status interessantes, né? Um TTK médio aqui Nas partes médias do corpo, né? No peito No torso inferior E nos membros também 675 É alto É por isso que eu tinha falado No vídeo aí Que as SMGs Não estavam valendo a pena Porque é praticamente O mesmo TTK De um rifle de assalto A STG Por exemplo Mas tem uma cadência melhor Do que a MP40 Também é uma arma Bastante controlável Porém foi nerfada Aqui A distância de 11 metros e meio Por que eu estou colocando Essas interrogações aqui? É porque o Pet Notes Não colocou pra gente O dano da quebra Eles colocaram aqui, ó O dano base Eu tirei do multiplayer Beleza? O dano foi nerfado Por exemplo Da M12 M1912 Que inclusive mudou de nome Era M1928 Então eles nerfaram A distância E falaram A distância agora é essa Aí eu sei que é 11 metros e meio Então eu sei Quantos títulos precisa de matar Eu posso calcular O time to kill Estou trazendo as informações Que a gente tem A Owen Gun Ela fica interessante Tá bom? É uma das SMGs Com melhor alcance Tá? 17 metros Perdão Pau a pau com MP40 Tem uma cadência menor Né? A mira dela pula um pouco É um pouquinho chato De acertar os tiros E errar bala Com arma de cadência baixa Acaba te punindo bastante Em termos de TTK Porém o TTK Vai descendo ainda mais Com 600 Fica ainda mais interessante Tá? Então uma arma Tão pra longa distância É quanto a MP40 Fica também no meio Do bolo aí E não temos informações A gente só tem informação Que a segunda quebra De dano dela É a 22 metros Não temos informações Exatamente dos danos Dessa segunda quebra Porque a Activision E a Raven Software Né? Através do estúdio Raven Software Não liberou pra gente O dano da segunda quebra De dano E agora a gente vai Pra partes bem interessantes Tá bom? Stain Type 100 E também A Pipiche Beleza? A Stain, cara Tá aqui numa cadência Mais ou menos O dano dele foi mudado Pra 29 Com os multiplicadores Vira 30 Acaba tendo aqui Um TTK de 721 TTK médio Alto Não tem o alcance Muito legal Só tem mobilidade É uma arma que Apesar da mobilidade Eu não vejo Por que você usar Uma Stain Hoje em dia O cano também O carregador dela Se eu não me engano Vai pra no máximo 38 balas E não são as balas De alto calibre Sendo agora Que a gente tem Esse multiplicador De dano Pra ajudar Type 100 Está um monstro Type 100 Foi bufadíssima Vejam Que o alcance Tá em 23 metros O maior alcance De todos Uma das maiores Cadências De tiro Fazendo você Vomitar as balas O que é muito Interessante Pra uma SMG O tiro livre Dela Por padrão É bem preciso E a gente Tem aqui 500ms De TTK Se você alia Isso por exemplo Com uma munição Que dá mais dano Nos membros Tem aquela munição De ponta oca Ou a munição Incendiária Isso aqui pode melhorar Ainda mais Dependendo da situação Tá bom Eles também liberaram Nos patch notes A distância 23 metros E o dano Da segunda E da terceira quebra Então tenho todos Os danos aqui Dá inclusive Pra calcular o TTK Da segunda e terceira quebra Eu não fiz isso Porque uma submetralhadora Você deve usá-la A curta distância Então beleza De 0 a 23 metros Que é uma distância Muito considerável Você tem um TTK Bastante legal Além de 23 metros Pode ter certeza Que isso vai cair pra caramba Mas meio que Você não quer estar Nessa situação Então eu não calculei Mas temos os números aqui Em breve eu vou preencher Essas tabelas todas A pipiche Tem a mesma cadência De tiro E teve um nerf também O nerf do dano dela Foi se não me engano Pra 22 Com os multiplicadores 24 E aqui 21 Nos membros Trazendo pra 630 O TTK Não é um TTK ruim Mas não é um TTK Ideal Antes a pipiche Tava com 27 De dano base Ou seja Tava deletando Então definitivamente Se vocês gostam De jogar de SMG Aquela que vai Tomar o seu coração É a Type 11 Ela tem um recuo Que é um pouco chatinho Recuo de um lado Pro outro Mas aí já tem os acessórios No vídeo anterior Que eu soltei Pra negar Esse recuo horizontal Pra te dar mais precisão E mais controle Pra você ter aqui Aquela maneira De acertar os tiros Esses 9 tiros Ou esses 6 tiros Se você for Mais de pertinho Mirando na cabeça E ter ali Os seus abates Da melhor forma Possível Tá bom Galera Pra finalizar o assunto Eu vou mostrar pra vocês Um perk Uma proficiência Que é absurdamente Roubada nas SMGs E eu vou mostrar Pra vocês também Por que tá sendo Extremamente difícil Montar uma SMG Boa no vanguard Beleza? Primeiro O perk extremamente Roubado aqui É o da Type 11 E tem outras armas Que também tem Que é o perk Fervoroso Dispara Enquanto corre O que essa proficiência Faz É que ela anula Completamente A característica Atraso Para atirar Depois de correr Ou Sprint to fire time Em inglês Então você tem aqui Por exemplo Sei lá Se você quer colocar aqui Algum acoplamento E você tem um Velocidade pra atirar Após corrida Tá vendo? Velocidade pra atirar Após corrida Você pode machucar Esse status Da maneira que você quiser Que não vai fazer Nenhuma Diferença Porque Essa proficiência Fervoroso Você tá correndo E você segura O botão do mouse Ele vai atirar Instantaneamente Mesmo se você tiver Com a corrida tática Então muito interessante A favor da Type 100 Outra coisa Por que que tá sendo Difícil De montar Uma submetralhadora Decente E equilibrada Para o Vanguard Vamos lá Vamos pegar Pipiche Que tem um TTK Médio Tem uma cadência De tiro boa De repente você gosta Da PPSH Beleza? Silenciador Mercury Já foi mostrado aí Pelo J-God Que é o melhor Independente de qualquer coisa É o que vai fazer Maior efeito Aqui no seu controle de recuo O silenciador MX Ou silenciador de lata Também não vai Funcionar tão bem O cano Tem vários canos Os canos tem um impacto Tanto cano quanto carregador Tem um impacto Muito grande na sua arma Os outros acessórios Eles ajudam Mas não são tão Impactantes Não são tão fortes Assim O cano por exemplo Nós temos aqui Dois canos Que mexem na cadência Tá? O Kovalesvaica E o Empress 140 Kovalesva... Esse aqui Vriate aqui E tem o cano leve Cara Tudo que vai Mexer na sua arma No cano Vai ser bastante impactante Vai ser bastante forte Então aqui você perde Precisão e controle de recurso Você perde velocidade de projetos Você perde alcance de dano Não são coisas que você quer perder Com uma submetralhadora E aqui na troca da cadência Você perde velocidade Para apontar a mira Você perde controle de recuo Aí você fala assim Ah, não tem problema Eu atiro do hipfire Você, cara Ativa esse cano Entra no jogo O seu controle de recuo É tão zoado Que a sua arma Começa a vomitar a bala Em todo lugar O efeito dos canos É muito forte Então você acaba Colocando precisão Você vai para o outro lado Deixa eu colocar precisão aqui Controle e precisão de recuo Você perde completamente Velocidade de movimento Tiro livre Então não tem nenhum Attachment aqui Que traz vantagem Para essa SMG Você tem que saber Agora no Vanguard Se você equipa É muito mais do que antes Que você tinha 5 attachments E você queria saber De quais opções você pega Ah, essa é melhor que essa e tal No Vanguard vão ter situações Onde você vai querer Não equipar nada Então não equipem Por exemplo Cano Na PPSH Tá bom? Coloque aí na sua cabeça Que apesar de ter 10 acessórios Você não precisa E muitas vezes Não quer Não quer Equipar os 10 Beleza? Outra coisa que como vocês podem ver aqui A proficiência Fervoroso Não tá disponível Em todas as SMGs Então testem E vejam se é o seu estilo De jogo É a SMG Ou se outra Com outros status Atualmente eu diria Que a Type 100 Tá de longe A melhor aí Tá bem roubada E tem aqui Outros artefatos também Outros Outros acessórios Como por exemplo A empunhadora de polímero Que o J-God já falou Que é a melhor isolada Em controle de recuo O acoplamento Carver Que o J-God já apontou Que é o melhor isolado De recuo E nesse caso aqui Ainda melhora O tiro livre A gente pode testar Algumas coisas aqui Nessa direção Porque basicamente É o que a gente tem De informação até o momento E basicamente Todos os acessórios Eles vão machucar De determinada forma Algum status Que você precisa Pra sua submetralhadora Eu tava A PPSH por exemplo Ela balança muito a mira Eu tava procurando aqui Controle de recuo Precisão, resistência de recuo Qualquer coisa desse tipo E olha o que eu tava Guivando O que eu tava cedendo Velocidade pra atirar Após corrida Muito importante Velocidade de movimento Muito importante Então talvez Ao testar a sua arma Você prefira deixar sem A seleção de coronha Com a coronha padrão Pra você não fazer essa troca Que muitas vezes Vai te machucar mais Do que te ajudar Então tenho isso na cabeça Beleza? Em breve Mais informações Sobretudo nos rifles De assalto Sobre a Automaton E a SMG Que são os rifles Que dominam Beleza? Espero que vocês tenham curtido Deixe o seu like Compartilhe E se inscreva no canal Lives todos os dias Em twitch.tv Barra jogue como um ogro Conteúdo exclusivo No tiktok E no instagram Um beijo do ogro Nosso conteúdo é diferente No tiktok Legenda por Sônia Ruberti